Todos temos um lado que nem todo mundo vê Um lado autêntico, ousado Que não tá nem aí pro que os outros pensam Sabe aquele seu lado que se sente sexy? Sexy baby Que leva a mais do que boas lembranças de um casamento E que quando aparece, o resto do mundo desaparece Vai dizer que você não tem um lado assim? Opa, opa Que dá uma enroladinha nas crianças Aquele seu lado final de novela Esse seu lado pode também surgir como um hobby É o seu lado B Que diz mais de você do que sua carteira de identidade E pra que você tenha tempo de curtir o seu lado B A gente faz produtos que são assim Uma Brastemp E aí E aí